E aí, gente! Tudo bom, querido? Tudo bom! Bom, pra quem me segue nas redes sociais, se você não me segue, não faço pra me seguir, querida. Tá tudo aqui, tá tudo aqui, todas as minhas redes sociais estão aqui na tela pra você ir lá, sem custo adicional, entendeu? Me seguir, porque se você tivesse me seguindo antes, você tava participando disso aqui. Aí não tá participando, faz o que fica pra trás. Então, hoje é aquele desafio que um monte de gente tá fazendo, que eu entrei logo na modinha também, que a gente pede pra seguidoras escolherem a maquia-cha que a gente vai fazer, tá? Então, fiz umas enquetes lá no meu Instagram. Tem seis horas que eu deixei essa enquete lá rodando. Então, agora eu vou fazer o que vocês pediram, tá? A primeira coisa que tem aqui é, o que que eu faço primeiro? A primeira pergunta que eu fiz é, o que que eu faço primeiro? E aí, com 55%, vocês pediram pra eu fazer primeiro a pele. Logo depois, eu perguntei como que essa pele vai ser. E aí, será reboco ou será lepe? Aí, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. O que que eu faço com isso? Vou abrir. Estou desesperada nesse momento. Por quê? Por causa de um voto, a leve ganhou. E aí, qual é a minha raiva? Todo o resto, vocês pediram bafo. Iluminador, contorno, bafo, tudo bafo. Mas a pele, vocês querem leve. Como é que funciona isso? Vamos lá, vocês pediram pele leve. Eu tô desesperada. Deixa eu fazer pele leve. E aí, na época, na coisa da pele aqui ainda, o que que vocês falaram? Eu perguntei, como é que vocês querem os contornos e áreas de iluminação? Aí, com 55%, vocês pediram elaborado. Aí, vocês querem elaborado? O que acontece? Vocês querem um contorno e iluminação elaborado? Uma pele leve. Vocês não são minhas amigas. Tudo falso. Então, vamos fazer até aí. Depois a gente retoma essas inquéritos. Eu tinha até separado minha base reboco. Vai voltar pra bala. Bom, como vocês querem uma pele leve, vocês têm certeza, né? Que a minha pele não é boa. Vou usar a minha base natural super fluida da Quintes Berenice. Que apesar de ter uma cobertura muito legal, ela é super levinha. Eu só com ela, eu já consigo, entendeu? Uma dignidade aqui nesse vídeo. Eu juro que vai ficar leve? Eu juro. Ó, eu sei que no vídeo, por causa daquela história dos filtros da própria câmera, parece que é um rebocão, né? Mas eu vou dar um zoom pra vocês verem como ela tem uma cobertura leve, tá vendo? Ela não cobre minhas manchas, ó. Não adianta. É porque o vídeo de longe... Ó aqui, tá vendo? Tô provando que é cobertura leve. É porque no vídeo não aparece, mas ela tem uma cobertura leve, tá bom? Prometo pra vocês, eu não ia mentir pra vocês. Bom, vocês pediram o negócio da base leve? Eu odeio base leve, mas aí vocês são doidas e pediram contorno e iluminação pesados, elaborados. Então vamos, né, querida? Vamos lá. Como vocês querem pesada, eu vou começar logo com a correção da minha olheira. Que eu preciso, como a minha é muito pigmentada, eu preciso de um laranjinha aqui pra começar. Então eu vou usar a paletinha da Ruby Rose, que já tá até apagando. Soft Touch Concealer Dark. Essa é a cor Dark, ó. É muito boa essa paleta. Então eu vou pegar a laranjinha. Com o laranja, eu vou vir aqui, ó. Onde tem mancha, que é a minha olheira aqui, tá? Eu vou vir aqui só em cima da mancha. Ó, só o laranja. Olha como ele suaviza, só o laranja. Claro que a gente tem que corrigir isso aqui depois, né? Não pode deixar laranja aí. Mas só o tom laranja já anula esse marronzinho. Ó, já deu uma super amenizada. Eu não vou corrigir essas manchinhas, porque vocês pediram pele leve. Então vai ficar assim. Agora por cima disso aqui, eu vou pegar o tom mais claro da paleta, que é esse daqui. Vou pegar bastante dele. Peguei bastante. E por cima desse laranja, começar a neutralizar esse tom de laranja, tá? Laranja é um corretivo super perigoso, porque se você não consegue uma cobertura alta por cima dele, depois de um tempo ele sobe. Tá vendo? Ó, já dei uma amenizada nele. Por enquanto eu vou deixar aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o mais escuro da paleta, que é esse aqui. Com esse pincel que eu amo, da Macrylan A18. Esse pincel ele faz todo o trabalho só. Sério, impressionante. E vamos fazer as marcações de contorno, tá? Vou botar aqui, direção, início desse cabelinho. Você vê que eu não gosto nem de dizer direção de nada, porque cada rosto é um rosto. Mas esse é o jeito que eu faço em mim, tá? Eu faço aqui. Vira aí. Afino aqui. Testa. Queixo. Com a sujeirinha, eu vou trazendo aqui pra baixo. Vou pegar um pouquinho aqui e começar a traçar essa nariga. Pronto. Feito isso. Agora a gente vai esfumar tudo isso com o mesmo pincel. Na hora do contorno, sempre pra cima, tá? Nessa parte aqui. Nunca pra baixo. Agora é só esfumar. Agora eu vou pegar um tom de contorno mais frio, ó. Tá vendo? Esses aqui, assim. Porque a lógica pra mim do contorno é o seguinte. Todos os lugares que batem sol em você, que bronzeia você, que o sol bate, você esfuma com um tomzinho de marrom um pouquinho mais quente, né? Quente, um pouquinho mais quente. Nos lugares que são sombras de osso, você precisa fazer, trazer de volta essa sombra com um tom mais frio. Porque sombra de osso é fria, sombra de sol é quente. Então, a gente tem esse ossinho aqui, né? Que aí eu venho com ele, o tomzinho mais frio, só no finzinho desse negocinho aqui, ó. Bem pouquinho mesmo, só pra dar essa definição do osso aqui, trazer de volta, tá? Agora pra iluminar as áreas, eu vou usar esse corretivo Naked da Ruby Rose. É o meu favorito da vida. Pra mim, o L4, eu consigo iluminar. Mostrei certo, gente? Aqui, L4. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com ele aqui, passo um pouquinho aqui na abinha, ó. Isso aqui eu só faço quando vai pra ser elaborado mesmo, tá? Meio que cancela o nariz. Entendeu? Pode passar um pouquinho aqui, ó. E vou passar um pouquinho aqui na testa. Eu não gosto de iluminação na ponta, no... Aqui na barra de cima, no pau do nariz, eu não gosto. Então, eu não vou passar, tá? E aí, o que acontece? Vocês pediram... Perguntei como vocês queriam o iluminador. E aí, vocês pediram ele de um jeito mais natural, tá vendo? E aí, eu vou assinar pra vocês um truque que eu aprendi com minha amiga Larissa Ferrari, que eu tomei um curso com ela, babadeiro. Que é um truque de você ter um iluminador no seu rosto mais naturalzão. E aí, o que acontece? Você vai pegar o seu iluminador mais power da vida. No meu caso, são esses aqui da paleta da Ruby Rose. Todos os da Ruby Rose são muito fortes. E eu vou pegar esses dois, vou misturar o Rose Champagne com o Champagne. Eles são muito fortes, gente. Muito babadeiro mesmo. E você vai aplicar na sua pele ainda molhada, antes do pó. Sim! Dá medo, dá medo. Mas dá certo. Ó, vou vir com eles aqui, ó. Olha isso! É, minha filha. Acredita. Acredita que é assim mesmo. Olha isso! E aí, ó. Você fala, Isadora de Deus. Não era pra ser natural? Calma, amiga. Calma. E aí, como a gente tá aqui conversando, né? Fazendo outras coisas. Antes de selar a pele toda, eu vou passar mais uma camada de corretivo. Porque contorno e iluminação elaborado é assim que vocês pediram. Só que dessa vez tem que ser líquido, tá? A gente vai devolver água pra essa área, tá? Antes de selar ela. Então eu volto com o líquido. Esse aqui é o da Maybelline. Médio escuro. Mas dá pra mim. Fouco aqui. Esse aqui. Eu que tenho muita linha de expressão nessa parte de baixo do olho, eu sempre molho uma esponjinha. Antes de pegar o pó, porque deixa ele mais fino, isso. Pra mim, eu misturei esses dois aqui, ó. O da Benay, o Banana e o Cameo. Dei uma misturada nele. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou trazer esse corretivo. Nossa, a minha esponja tá ruim demais. E aí já venho com o pó passando por cima desse iluminador. Tá? E logo no lado todo. Gostou. Gente, que retardada mental. Eu vi isso aqui rápido de relance, achei que tava com alergia. Ô Deus, ajuda ela. Ó, olha como depois que o pó tá aplicado, por cima do iluminador, como ele fica mais naturalzinho, ó. Como se ele tivesse vindo de dentro pra fora. Dá pra ver como ele ameniza muito. Agora eu vou pegar um contorno de um marronzinho, assim, ó. Um pouquinho frio. E um neutro. Esse aqui é o cor 4 da Bittarra. O pó compacto deles. E vou selar os meus contornos. Então, vou começar a selar isso aqui. Por o nariz, eu gosto de usar um mais friozinho ainda. Eu sou apegadíssima a esse aqui, que é o Sun Kiss Opaco. Ele veio num duo, ele nem existe mais. Ele ainda contém um grama. Veio assim, ó. Ele nem existe mais. É esse aqui. E eu sou bem apegadinha a ele. Fico até triste, porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida onde ele acabar. E aí eu venho... Bem com a mão levinha. Remarcando isso aqui. Esse negócio do nariz aqui. Deixa eu voltar lá na enquete. Ó, nas bocheças eu perguntei se vocês queriam bronzer ou blush. E vocês, com 67%, escolheram bronzer. De bronze, eu gosto muito desse aqui. Da linha Coisas de Quem Ama, da Dylos. Esse aqui, ó. Que ele vem de bolinha, tá vendo? Essa cor é o blush meteorito. Vou pegar ele aqui, que eu acho que ele tem um bronzer bonito. E ele é acetinado. Então fica bem bronze mesmo, ó. Fica bem bonitão. Eu gosto dele. Eu tenho um problema na minha vida, que significa o seguinte. Eu uso muito blusinha assim, vestidinho. Então meu ombro bronzeia muito, gente. Mas essa parte minha não. Entendeu? Olha aqui, tá certinho essa cor. Mas se você juntar, são busatinhas diferentes da minha pessoa. Não sei o que eu preciso ir pra praia. Vamos pra praia? Me chamam pra praia? Pelo amor de Deus. Preciso consertar isso. Sobrancelha. Ó, como eu não perguntei nada de sobrancelha, porque sobrancelha, sobrancelha, eu vou fazer ela e vou. É, sobrancelhas. Agora, antes de fazer o olho, eu sempre gosto de bovifar uma bruma. Essa da Rinode pra mim tá sendo minha preferida e eu molho mesmo. Então, ó. Eu molho bastante. Deixo, porque eu acho que isso... Eu acho não. Isso diminui muito. O ar entrou pouco no olho. Isso diminui muito, gente, o aspecto de pó, sabe? Eu amo fazer isso. Depois que seca, a pele fica muito melhor. Mas não pode deixar que o olho vira igual a mim. Porra. Deu um burro de fraco no olho agora. Bom, vamos voltar às enquetes. Eu perguntei como vocês queriam os olhos, se vocês queriam colorido ou nude. E com 58%, foca. Nude ganhou. Depois eu perguntei se vocês queriam um delineado gatinho. Vocês querem um delineado gatinho. E com glitter ainda. Dá pra ver que vocês são muito loucas, né? Não faz sentido. Mas vamos lá de vocês. Bom, pra gente não ficar trocando muito de paleta, eu resolvi usar uma só. Que é essa aqui da Ruby Rose. Be Fabulous. Tá? Ela vende lá na nossa lojinha parceira, a Boca Roxa. Então, vocês têm um ponto de desconto nas lojas físicas. É 057. Pra quem foi de Salvador e quiser comprar na loja física. E também tem site. Tá mandando pra todo o Brasil. É o melhor preço do Brasil. São muito baratas as coisas que elas vendem lá. Muitas coisas são abaixo do valor normal de mercado. Então, eu vou deixar aqui o site. Pra que se você não for de Salvador, compra lá também. Tá? Então, eu não planejei nada não, tá? Tô falando a verdade. Se eu realmente não planejei nada, eu vou aqui criando com vocês. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não sei nem por onde começar. Essa paleta eu nunca... Eu não sou de usar muito ela. Porque eu tenho muitas. Às vezes eu esqueço. Mas aí eu vou... Então, eu não sei direito as cores, tá? Então, eu vou usar essa aqui primeiro, ó. Tá? Esse aqui. Ela esfarela bastante. Normalmente, sombra que esfarela... Deixa eu dar um croze. É bom porque... Normalmente pigmenta bem. Hum... Gostei já. Tô trazendo bem pra fora, tá? Eita, eu vou pegar... Nossa, eu não tapei tudo. Vou pegar agora... Não sei. Vou pegar esse aqui agora, ó. Esse aqui. Ai, esse pincel tá muito molhado. É porque eu limpei tudo agora, porque tava tudo colorido. Deixa eu pegar o outro, peraí. Ah, mas é esse mesmo. Já deu uma sacada aqui. Vou pegar de novo. Meu Deus, me ajuda a não manchar, né? Ó, dessa vez eu vou fazer um pouco mais contido, tá? Pra gente ganhar essa profundidade aqui. Vou fechar esse canto externo. Vou voltar com a primeira cor. Pra gente tirar um pouquinho dessa marcação. Ó, fica mais fácil. Escaca já, né? Porque como o pincel tá molhado... Vou pegar o outro. Por que pegar esse? Vou pegar... Esse aqui. Vou voltar pra aquele marrom mais escuro. Porque como ele tá molhado... O pincel deu umas mochadas aqui. Mas vamos se virando, que aqui é ao vivo. Até agora que eu tô lembrando que vocês querem delinear do gatilho. Ô, meu Deus. Pronto. Deixa aí, por enquanto. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Acho que é a mais clarinha da paleta. Tacar ela aqui no meu início. Seu tá ok? Molhado também. Poxa! Tá nude? Tá nude? Tá? Vamos dar uma reforçadinha aqui. Porque o clarinho deu uma apagada. Mas muito de leve. Tá? Será que esse... Essa mancha não sairá? Meu Deus. Ai, vocês lembram, né? Vocês pediram delinear do gatinho. E também pediram o quê? Glitter. Não. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o glitter primeiro. Né? Melhor. Deixa eu ver o que eu vou escolher. Pera aí. Eu escolhi já. Eu falei, vou ostentar no glitter. Vou ostentar no glitter. Na verdade, eu peguei um Reflex Transparent Teal. Esse é o nome dele. Não sei se vai estar dando pra ler, meninas. Mas é um da MAC. Que ele é muito lindo. Ai, o que que vamos tá fazendo? Vamos tá pegando de novo. No sábado, uma finalizadora. Que também é uma pegada de negócio de fixador. E vou espirrar muito de longe. Assim, ó. De longe, ó. Meu Deus. Quem pegou? Pegou? E aí eu vou pegar esse Reflect. E vou vir aqui, ó. Deus de misericórdia. Que coisa linda. A gente pode encerrulhar, viu? Que isso aqui é o da de vocês. E vou fazer o diabo. O diacho do delineado que vocês querem. Vamos tá fazendo. Delineado. Na parte de baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com os marrons e um tudo. Vou pegar o primeiro que a gente usou. Vou botar ele aqui embaixo. Depois eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. Mais de precisão. Vou pegar aquele marrom mais escuro. Que a gente usou. E vou vir aqui, ó. Ranger Cilhas. Nesse mesmo pincel, eu vou pegar o pretinho que tem aqui na paleta. O pretinho aqui. Vou só fazer um detalhezinho aqui. Bem grudadinho a raiz. Tá? Só assim. Com 61% vocês escolheram um cílio mais natural. Mas você sabe, né? O meu natural. E aí eu escolhi esse aqui da First Kiss. O modelo... Eu não vou dizer. Porque eu não sei se essa caixa é dele. Tô até com medo. Mas é esse aqui, ó. Isadora. Muito grande. Verdade. Muito grande. Mas eu tenho uma pálpebra... Esse espaço meio é muito grande. Se eu não usar... O cílio natural pra mim é um cílio sem volume, mas com alongamento, ó. Tá vendo? Pra preencher essa área do meu olho. Certo? Ah, me ajuda. Porque, olha, se vocês vissem o cílio drag que eu separei, aí vocês iam entender meu pensamento. Mas isso aqui pra mim é um cílio mais natural. Será que vocês vão me julgar? Ah, julga não. Não entende. Porque cílio leve pra mim é um cílio que, tipo, não assusta. Esse não me assusta. Esse te assusta? Espero que não. Peraí que eu vou colar. Pronto, voltei. Tá vendo? Assusta. Ah, não. Ele tem alongamento. Ele não tem volume. Isso pra mim é um cílio leve. Vou pegar aqui minha máscara da Color Trend Avon. Já pra dar um negócio de uma sorte, né? Vai que eu ganho esse negócio. Já tô usando aqui de novo. Vou usar no meu... Já botei no de cima pra colar o cílio. E vou agora botar ela bastante aqui no de baixo. Aí agora eu vou fazer uma mágica. E já vou voltar aqui com o outro olho pronto. Quer ver? Gente, mãe de misericórdia. Vou até mostrar. Peraí. Deixa eu tirar vocês do pedestal. Olha isso aqui. O que aconteceu? Meu glitter tava aqui em cima, bicho. Eu bati a mão. Ô, Deus. Olha aqui. Olha ele ali, ó. Dá maqui ainda. Ai, meu Deus. Meus pincéis. Eu tô nesse espetor. Rindo de nervoso. Tcharam! Ó. O que que é isso? Fiquei tão, tão assim com esse chuva de glitter. Que desespero, né, gente? Eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Pra terminar esse tutorial que vocês escolheram tudo. Porque eu já tô, né, rendeu um trauma aqui desse glitter, mas paciência. A boca com 71%. Vocês escolheram boca tudo. Então, pra acabar com o Brasil, eu escolhi esse daqui, que é um da Max Love. Que cor é essa, pai? Cor 82, Max Love. Coleção de 12 horas deles. Max Love tá... Olha, eu comi um esmalte. Juro que eu não... Juro que eu não percebi isso. Juro por Deus. É a vida, né, gente? É a vida. Parabéns pra vocês. Gente, é assim que fica a maquiagem de hoje, o tutorial que vocês escolheram. Eu amei as ideias de vocês. Eu acho que eu nunca fiz um tutorial desse. Gostei muito, muito, muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É a primeira vez que vocês escolhem a maquiagem inteira aqui pra mim. E vocês estão aprovadíssimas, viu? Então é isso. Tá uma novela aqui no canal, hein? Então se você for novo por aqui, se inscreve logo pra acompanhar, porque tá tendo vídeo o meio de tudo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!